Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo E vamos continuando Until Dawn aqui com o Mike E fizemos amizade com o Lobo Né? Olha só Olha só Frio pra caralho, né? Opa, deve estar um frio do caralho mesmo, né, mano? Eita, menino Vamos lá Não alcança, né, parceiro? Caralho Foda Foda Eu consigo abrir aqui, não consigo Consigo? Não Parecia que eu conseguia O que é que tem aqui? Ah, louco de merda Moral de recortes Hum Tá Beleza Esse revólver aí, menino Tem munição? Você viu? Você não viu, né? Tem mesmo Tem mesmo Vamos lá Tem melhor coisa não Se essa for a última munição Se essa for a última munição Tá na merda Se for Tá na merda Tá na bosta Tá fugido Tá aí, gente Palavras para usarem Pra quando você estiver Numa situação Muito Difícil de passar É um sapão Ah, não É um quadro Os homens do milagre Os homens do milagre Eles acham bem sucedidos De todos os outros Todos os 12 mineradores Do desastre de 5 de janeiro De 52 Foda Um totem Um totem Totem Amarelo? É branco? Aqui tem um bagulho ali É branco Amarelo? Totem da morte Ah, foda-se Pô, até cheio de cor Desse negócio aí Mas que morreu E mais alguém Porra é essa, caralho? Tinha uma porta aqui, não Não aqui Para cá Tem? Tem não Tô maluca mesmo Vamos descer Descer Ele não tá coçando Mano O cara tá com revólver E vai com Deus É isso aí Com revólver Com uma jaqueta Bacana também Eu acho que não vai ter Mais totem Eu acho que não vai ter mais totem Mano Eu só fico olhando Esses lugares aqui Para ver se tem totem Porque Eu acho que não vai ter mais Esse elevador todo Fudido Todo destroçado Tô cheio de rata aqui Hein Não consigo vir pra cá Ih, tem que mover o barril Ah, dá um tirão aí Meu Deus do céu Menino Puta que pariu Sai daí, porra Merda 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 O jogo que me mandou fazer Não tava com o tempo ali Ele não morreu A Jéssica também não, né Porque eu corri atrás dela E eu não pude fazer nada Tem um arrombado Me observando Pode sair É só pular aí, não é não? Não acredito que o Josh tá morto Eu não consigo acreditar como ele morreu Não, olha E se estiverem errados? Como? Talvez a gente devesse conferir a cabana Pra ver se é verdade Não sei Tem algumas coisas que quando você vê Lembra pra vida toda É, talvez Mas algumas coisas você tem que ver você mesmo Vou confiar na palavra deles É Tinta Tinta Ainda tá fresca Tá fresca, é? Ó aqui um totem Achei um totem Eu sou louca por totens Esse é branco? Ou é preto? Acho que é preto também, mano Não vou te deixar morrer Eu não vou te deixar morrer, Matt Confia em mim Confia nas minhas habilidades de comunicação Eu fico mais tranquila De escolhas também Confia em mim Machado Ai, o que foi agora? Tá trancada, Matt Derrube essa porta, por favor Ei, espera um minuto Se começar a quebrar coisas, ele vai nos ouvir Você tem alguma ideia melhor? Eu não sei Calma aí, velho O que tal? Ai, minha boca tá me olhando O que foi? Uma janela Que ótimo, Matt Mal consigo passar meu protetor labial naquele espacinho Não, vamos Você nunca vai passar ali, grandão Você vai Eu não vou quebrar a porta Eu não passo Mas você sim Pois é Tá doido? Você vai empurrar minha bunda por aquele buraquinho Já vi você entrar em jeans mais apertados, Emily Ah, como assim? É um talento Pense de novo, cabeça de ovo Não rola Por exemplo, aquele maníaco Provavelmente tá bem embaixo daquela janela Esperando pra moer a gente Ok, certo É uma paranoia válida Vai logo Não me apressa, mano Nossa Opa Ai, caralho Vandalismo Vandalos Só tem roxo Que merda O que aconteceu? Fiz a boiteira, cara A gente tava bem aqui poucas horas atrás E só acabou de acontecer Mas que merda que tá acontecendo? Só pode ser o cara Que pegou o Chris A Ashley E o Josh Ele deve saber que essa é a única saída Não diga isso Olha O teleférico tá bem longe daqui Bom, é Olha Não é tão longe, é? Você consegue pular? Eu sou bom, Emily Mas nem tanto Valeu o elogio Ué, Max Se você não consegue pular Então o que vamos fazer? Eu não sei Meu Deus Tudo isso tá, tipo Tão destruído Acho que sabiam exatamente O que estavam fazendo Calma aí Com licença, por favor Você me dá licença, menina Pelo amor de Deus Dai, dai, dai Alguém acabou mesmo Com esta espeluca Que bagunça O lugar mal Tava viável antes E agora, então Olha só Tem uma torre do lado Do sanatório, mano Eu acho que o Eu acho que o Mike viu, não? Torre de vigia Sim, é verdade Mas calma aí Olha só o que tá escrito aqui Tem que ligar isso aqui Pô, mas não Mas não tem a chave ali Tem que ter a chave, né? Ótimo Sem chave Sem teleférico Então Estamos a estacar zero E a tal torre de vigia Naquele mapa que você encontrou Bom Acho que é uma opção Talvez tenha um rádio Ou algo assim Quer dizer Ela teria um, não? Provavelmente Matt, a gente precisa chegar no rádio Tá, é verdade Usar o rádio pra pedir ajuda Alguém tem que pegar o sinal Ah, olha só Alguém tá aprendendo a seguir as regras Que? Cala a boca, garota Regra número um A Emily sempre tem razão Regra número dois Nada mais importa Porque a Emily tem razão Aham Nossa, essa menina é muito ridícula, velho Nossa senhora Que... Dá um socão Vai, alcança aí Otária Vai Tomar no cu Tirando a gente daqui Senhor Cabeça de Velo Arramando Mas já é muito pouco pra ela Vai Damas primeiro O famoso O famoso Damas primeiro Vai dar uma volta nisso aí, é? Meu Deus Olha, que beleza Você vem comigo, querida Fala com você sim, senão você não vai morrer sem mim, né? Parece mágica Vamos lá, a gente consegue sair daqui desse jeito Eita porra, eita Menina, maluca Você tá bem É Obrigada Olha, é melhor você ir primeiro Pra me proteger Quase morreu, velho Será que ele ia morrer mesmo? Cuidado São muitas dúvidas Tá bom Ai, meu Deus Quase Quase Estou ficando meio tonta Não olha pra baixo É só não olhar pra baixo Ok Ok Mas tem que olhar pra baixo pra ver onde você tá pisando Mamma mia Ainda bem que acabou Mamma mia Pode querer Mas imagina Ela dá um piso em falso Porque ela não tá olhando pra baixo Porra Não, foi o que quase aconteceu ali, né? Se não fosse por mim Se não fosse por mim Você estaria morta, garota Mas e se não funcionar? O rádio Vai funcionar Mas e se Não Precisamos de um plano Talvez A gente possa descer Descer o quê? A montanha Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo Flutuar no céu Dá quase na mesma É escuro demais Eu Eu espero que a gente não precise Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir Não Mas Vamos encontrar um lugar seguro e se esconder Esperar Passar Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã Desde que não seja no chalé É pra lá que ele acha que nós vamos É foda, hein? É foda, bicho Mas, pô Mas você não acha uma ideia Tem que esperar lá, né? Olha o que tá acontecendo com o pessoal Já tem um psicopata No chalé É É Acenda Ai, tem um totem aqui Esse é branco? Agora é branco, né? Ai, Deus É fortuna Fortuna é branco, né? Deixa eu ver essa porra aqui Ó É branco Fortuna Perigo É vermelho Perda é marrom Orientação é amarelo E morte é preto Já esqueci Brincadeira Talvez só alguns Não todos E aí, menina? Cuidado de pisa por aqui, Amy É, Matt Se eu tivesse alguma escolha Preferiria não passar a noite Caindo para a morte Do topo de uma montanha Foi que você veio pra cá, então Sua vagabunda? Uh, Matt O que foi isso? Porra Ah, não Não Os servos Como se chama isso? Quando os servos Qual é o coletivo de servos? Olha ela aí Plena Pleníssima Tomando seu banho Com ele aí Ele Menina Menina, que perigo isso aí Pessoal Pessoal O que estão fazendo aí fora? Me assustando Pô, que cara doente, né, velho? A menina tomando banho Nem dá uma privacidade pro cara Pra menina Pro cara, não Pra menina Nossa Que falta de respeito Ai, ai Finalmente vou jogar com a Sam 1 e 11 Uau Uau, Sam Olha a toalhinha Olha a toalhinha Eu tenho orgulho de dizer que eu sei fazer essa toalhinha Putz Eu sei Não é tão difícil, na verdade Acho que qualquer um pode fazer Enfim Opa Ah, velho Que cara doente, mano Não vai ganhar presente de Natal Sério Vocês mandaram Muito mal Muito mal Isso é uma meia? Pô, tá mó frio, Sam Pelo menos uma meia, né? Pô, no pé é mó gelado Meu Deus do céu Tem um É o It, é a coisa Que droga Jesus Cristo, velho Ai, caralho Nossa senhora Que medo Relógio Eu acho Eu tenho que seguir Ah, eu tenho que seguir O balão Tem setas ali Muito engraçado Ha, ha, ha Olha essa manta andando por aí de toalha Mas agora eu só Queria acabar com isso Tá bom? Já chega Pô, pra que fazer uma brincadeira dessa também, né, mano? Pô, vai tirar a roupa da menina, velho Eu deixava pelo menos a meinha, né? Eles estavam tentando me assustar Adivinha Conseguiram Conseguiram mesmo O que é estranho da porra Porra, botar balão Com seta Isso é muito assustador, mano Isso Ah, é ótimo Menina Nem te digo Tá aí Pessoal, como é? Já chega disso Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui Olá, Samanta Ih, tem entrada de ar-condicionado de janela ali É mó da hora Procurando por mim? Olha lá, ó Procurando por mim Procurando por minha janela Ai, meu Deus Ela é bem bonita Não acha? Não acha, né, velho? Um belo passarinho no banho Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ele tá me mostrando isso Por que está assistindo? Porque não tem pra um joio, eu acho, né? O bobo Como se sente com isso? Ai, meu Deus O que você fez? Eu vou te dar 10 segundos 9 8 7 Por favor, não Sam Não Sam Corre, porra Corre, tá maluca Meu Deus, ele tá com a porra do... Tá com o extintor na mão, velho Tá maluca Vai se esconder Uau Ele nem tá ouvindo não, também, né? Vai ser a ponta pra ele Caralho Nossa, velho Tem que ficar desperta com qualquer coisa aqui, mano Tá maluca Corre, corre Ele é manco, ele é manco Tá tudo bem, velho Tá de brincadeira Sem maçaneta Puxa, foda-se Menina, sai de baixo Tá maluca Pega, pega Sai Sai Pão contato aí por aqui? Não tem Ai, que iris Ui What the fuck, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Ai, merda Corre, vai se esconder, velho Tem que ir mais pra longe Quanto puder, mano Grita pro meu pau, porra Nossa Caramba, hein? Caralho Isso foi mesmo empolgante, não foi? Muito bem Seu jogo parece estar indo muito bem Sim Todo trabalho Que fizemos explorando a fonte dos seus medos E você usou tudo para o mal Seu medo avassalador Do isolamento Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar E valeu a pena? É ele, é ele mesmo Ele mesmo Mari, não faça isso, por favor O que é isso? O que é isso? O maníaco Ah, meu Deus A gente tem que sair daqui Não entendo o que aconteceu O maníaco Não, isso é loucura A gente precisa de ajuda Oi Pessoal Olá, Samantha Procurando por mim? Emily, a gente deveria procurar os outros Mike e Jessica estão trepando por aí E vai saber onde a Sam está Acho que ela está no chalé Por que estamos discutindo isso? Vamos! Ei, olha Torre de vigia Matt, o que foi isso? Ah, sei lá Vai voltar com eles? Meu Deus Vingança Cinco horas para amanhecer Calma, não Calma Não vamos perder Vamos perder as estribeiras aqui São duas da manhã Não, não vão Relaxa Relaxa Vem comigo Segue o pai Segue o pai Olha só Todo mundo de boa Ó Tá tranquilo Vem com o pai Segue o pai Segue o fluxo Segue Não Não, não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Não tem para que Não tem para que Não teve nenhuma reação ali O bichinho Ele foi muito fofinho O bichinho O bichinho É mó fofinho O bichinho Eu vou estar jogando com a Emily Não, eu não quero jogar com ela Não Não, eu não vou jogar com ela mesmo Bom Gente Eu não vou jogar com ela mesmo Assim Gente, é isso Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo Que isso me ajuda muito mesmo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau E tchau